Iniciado em 1993, o Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, a ARP, na sigla em inglês, é um projeto da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos, em conjunto com a Universidade do Alaska, com o propósito oficial de entender, simular e controlar os processos ionosféricos que podem mudar o funcionamento das comunicações e sistemas de vigilância. Em maio de 2014, foi anunciado o encerramento do projeto pela Força Aérea dos Estados Unidos. Em uma audiência no Senado neste mesmo ano, o representante da Força Aérea Americana disse, estamos nos movendo para outras formas de influenciar a ionosfera, que foi o que o ARP foi realmente concebido para fazer. E prosseguiu sua fala informando que já havia sido injetado energia na ionosfera a fim de controlá-la. O maior agente de ionização natural da ionosfera é o Sol. O plasma ionosférico não é líquido, nem sólido, tampouco gasoso, e seu comportamento é difícil de prever. Daí que interferir na ionosfera terrestre, como a Força Aérea dos Estados Unidos insiste em fazer, é muito perigoso e pode ter resultados imprevisíveis e catastróficos. Sobre todo o Brasil, há uma forte modificação do campo geomagnético terrestre, e é chamada de anomalia geomagnética do Atlântico Sul. Nessa região, o campo magnético da Terra é mais fraco que em qualquer outra parte do planeta, o que pode causar defeitos em satélites, indução de correntes no solo, apagões nas redes de distribuição de energia elétrica, mascaramento de sinais de radar, danos em sistemas eletrônicos, interferências em telecomunicações e aeronaves, entre outras anomalias terrestres. A anomalia do Atlântico Sul, assim como o projeto AARP, afetam a ionosfera da Terra de formas distintas e bastante imprevisíveis, o que deveria estar sendo objeto de discussão pelo Estado brasileiro.